A BICHAVIDA! Vamos dar as boas-vindas ao grande Hugo Ramos, que nos fala diretamente a partir da República Centro-Africana. Centro-Africana! Bom dia! Já foi lá, já foi lá no próximo vídeo. Temos que vai visitar aquilo também. Eu já tinha saudades de vê-los aqui, todos juntos. É verdade, é verdade, é verdade. A última vez que a tiveste, o Paulo não estava. Exato. E o BICHAVIDA estava em que preço, nessa altura? Só para saber se voltas ou não. Foi há três semanas, ou duas, não sei, já. Estava aqui para duas semanas. Não sei, não veio. Foi há duas que foi antes de dar. Há dois sábados. Foi antes de dar a análise do Mercúrio, do Faísco. E concordaste com a análise? Concordei absolutamente. Aliás, estive a ver esta semana inteira o planeta Mercúrio, a ver onde é que ele anda. Pai, estes todos os indicadores que servem, não é? Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para o meu fã número um, que está aí no chat, que é o Mário Silva. Um grande abraço para o Mário Silva também, que é um fã fantástico. Estes fãs, tens que fazer aí uma ação de autógrafos um dia desse. Isto é difícil agradar a todos, isto já se sabe. E nós temos boas notícias, Júlio? Vê lá se ele retirou o like. Vê lá se andou um número para... Ah, não sei, não dá para... Isso é o que menos nos preocupa, na verdade. Exato. Boas notícias. Epá, eu... Eu lembro de dizer isto, o ano passado, em junho, durante o mês todo de junho e de julho, que era a melhor altura, quando o pessoal estava todo a fugir, eu até fiz um vídeo irritado, lembram-se? Não sei se vocês me lembram disso. Sim, lembro disso. Fiz um vídeo irritado a explicar às pessoas... Epá, vocês começam a vender precisamente quando o Smart Money está a comprar. No ano passado, em junho? Em junho, antes da... Quando estava a fazer aquela... Ah, na altura... É, mas nessa fase da minha vida, atualmente não ouvi vídeos de news. Em junho, não. Ou um ano atrás, não. Sim, foi mais ou menos um ano atrás. Aliás, nós estamos praticamente a fazer um fratal do ano passado. Não sei se já repararam nisso, mas estamos a fazer exatamente o mesmo. Ok, pode mostrar nisso também. E o ano passado eu fiz um vídeo assim, meio irritado, em que pus três círculos, um vermelho, um verde e um amarelo no gráfico, a dizer, é aqui que se entra, aqui não se faz nada e aqui faz take profit. O pessoal estava a fazer precisamente o inverso. E é absolutamente incrível como o retail faz tudo ao contrário do Smart Money. É super interessante ter ido. Mas pronto, é basicamente, basicamente, pá, eu senti vontade de fazer um vídeo parecido com esse, voltar a explicar às pessoas que anda tudo maluco, anda tudo maluco, sinceramente. Com medo que a Bitcoin vá aos 20, aos 15, aos 10. E há pessoal a falar em 8 e 9 mil, pronto. Mas já nem liga a essas coisas. Mas ok. O vídeo não me assustava nada, diga-se de passagem. Se isso acontece, tudo é possível. Tudo é possível nos mercados, portanto. Nada de extraordinário se isso acontecesse e ela voltasse novamente a subir para o All Time um raios a seguir a essa queda. Portanto, o que interessa é que as pessoas têm que começar a mentalizar. Principalmente o retail, que é 99%, aliás, praticamente 100% quem vê o Hard Fork e os outros podcasts todos que nós temos aqui em Portugal e fora. É tudo retail e, portanto, as pessoas têm que começar a perceber o que é que o Smart Money ainda há a fazer. Isto é muito importante, estas coisas. E, pá, eu tenho um grande mentor, uma pessoa que eu respeito muito enquanto analista. Mas, tirando o facto de ele ser um bocadinho shit trainer também, mas, pronto, pelo menos é um analista super, pá, top e a opinião dele... O que é que você está a falar? De mim, claro. Podia ser, podia ser. Não, estou a falar do francês, do Phil, que tem um canal que é o Pro Indicator. Foi quem... É um dos... Também assisto, também assisto. É pá, e se vocês virem os vídeos dele vão perceber, claramente, que não existe bermarca de nenhum e que nós, neste momento, estamos a cair na ratoeira do Smart Money. Ele acredita e defende que não estamos em bens. Embora, às vezes, sim, aquela... Eu disse que não estamos em controlar a razão... Mas, às vezes, ele fica assim meio na dúvida. Será que... Às vezes, há faltas de confirmação. Claro, claro, claro. Há algumas coisas, obviamente. Agora, por exemplo, ele, relativamente ao fecho do mês, diz que ainda está à espera da confirmação do trimestral para dizer se, realmente, se isto é um bear trap ou não. Mas, seja como for, ele diz e, claramente, justifica como... Pá, ele é mil vezes melhor do que eu, obviamente. Eu aprendi com ele, portanto, ele tem sempre que ser melhor que eu. Ele diz, claramente, que não há bear market nenhum, apesar de o pessoal continuar todo a achar que há um bear market neste momento. E ele explica... E ele conhece o Smart Money muito melhor do que eu, obviamente, porque ele até já trabalhou nos mercados, profissionalmente, como se é trader solo, como é agora. Há muita coisa para falar. Vamos ver os gráficos, mas, talvez, essencialmente, acho que o mais importante hoje é passar novamente uma mensagem, como eu fiz no ano passado, e tranquilizar um bocado as pessoas, porque há muita gente que está em paranoia e, se calhar, só há dois motivos para isso, ou têm dinheiro investido a mais, ou então não percebem, realmente, o que é que está a acontecer. Portanto, há que tranquilizar algumas pessoas, porque quando a pessoa fica em parafuso, normalmente é porque investiu mais do que podia e agora está a ver o risco que está a correr. Portanto, é sempre bom tranquilizar as pessoas nesse aspecto. Vamos lá, então. Ok. Ok. Então, deixem-me passar aqui. Bom, já sabem, acho que já passou aí tudo o link. Se vocês quiserem saber onde é que eu ando nas redes sociais, basta ir ao site fhumanipod.com e clicar neste pãozinho amarelo que está aqui. Tem lá os links todos para os canais no YouTube, para o Telegram, pronto, para me seguirem se quiserem. E é muito fácil, está tudo centralizado aqui numa única página, podem ver os links todos onde eu ando por aí, aos saltinhos. Agora, vamos começar pelos números, como sempre. Vamos ver como é que isto está. Portanto, tivemos uma subida esta semana. Eu, devo dizer, esta semana não tive todos os dias a olhar para os gráficos. Tive um problema, já agora, só 30 segundos para explicar isto, porque já houve muita gente também a quem eu falei neste assunto. Vocês sabem que eu também faço mineração, tenho já cerca de mineração Bitcoin e esta semana tive um pela primeira vez, finalmente, pela primeira vez tive um problema com a Compass Mining, que é onde eu tenho... Qual foi? Ou que foi a empresa. Foi a empresa que eu escolhi para fazer a logística de pôr os miners nos data centers nos Estados Unidos. Fez cagada? Hã? Fez cagada a empresa? Não, a empresa não fez cagada. Foi simplesmente uma alteração nos miners que eu tinha, portanto, eles, como não tinham os miners logo na altura que eu fiz o pedido e para poderem concluir com o contrato que eu assinei de pôr os miners online, atribuíram-me miners que depois, mais tarde, quando a minha encomenda realmente chegou da China, da Bitmain, fizeram uma troca. Entretanto, quando fizeram essa troca, houve dois miners que ficaram offline devido à rede, portanto, ficaram offline, alguém deve ter feito uma atrapalhada qualquer e não perceberam que aqueles dois miners deram para estar ligados e, portanto, esta semana tive dois miners offline durante um dia ou dois, daqueles oito que tenho, e, portanto, foi complicado. Nota-se claramente que o suporte, é assim, não vou queixar-me do suporte, porque o suporte responde e tem um Discord onde a pessoa fala e eles, automaticamente, começam logo a falar com a pessoa e tentam apresentar o problema. Agora, nota-se claramente que a empresa está a crescer rápido demais e a confusão é tanta que eles já nem sabem. É assim, eu já tenho miners no Canadá e nunca comprei miners no Canadá, portanto, para você ter uma ideia, tenho um miner no Canadá que nunca comprei, mas pronto, está no Canadá e se eu agora disser assim, é pá, não, mas eu quero um miner nos Estados Unidos outra vez, se calhar é pior, é melhor deixar estar, percebes, porque isto é o sintoma das empresas que crescem demasiado rápido e depois as pessoas andam um bocado assim às baratas, tontas, a tentar perceber o que é que está a acontecer e acho que ainda estão a tentar organizar-se internamente e aí é difícil uma empresa que está a crescer tanto, obviamente, tratar das coisas com organização, digamos assim, e portanto, acho que houve uma confusão qualquer, alguém mandou um dos miners para o Canadá e não sei o quê, uma grande confusão, mas pronto, entretanto, está a funcionar, já não me chatei nada com isso, é isso que interessa. Mas pronto, ainda foram dois dias que eu andei um bocado zangado com eles e queria partilhar isto também, porque eu das últimas vezes que falei da Compass Mining, disse tudo de bom o que tinha acontecido, não tinha acontecido nada de mal e, portanto, agora tenho alguma coisa para dizer de, ao contrário, portanto, aconteceu-me dois miners estarem offline, um dia ou dois, quase um dia e meio e, portanto, e foi um bocado confuso para eles tentarem perceber onde é que andavam os meus miners, porque aquilo já há desorganização lá e tanta que eles já nem sabiam onde é que estavam. Mas pronto, tudo bem, já voltou a funcionar, está tudo ok, era só para deixar esta nota aqui, de que esta semana estive um bocado ocupado com esta situação e também não vi muitos gráficos, só vi agora para ir nos últimos dois dias. Ok, mas voltando aos números então, portanto, já tivemos, esta semana, tivemos durante a semana um pico novamente que foi aos 30 e quase 2 mil, entretanto voltou a cair, isto é, o Smart Money anda a brincar connosco e anda a jogar com as vossas emoções e, portanto, estamos novamente na linha dos 29 e 700, 29 e meio, 30 mil, por aí. A Bitcoin, como sempre, é número 1, nas últimas 24 horas de spot volume, a trade, fizemos um miserável 3.33 bilhões, quando há umas semanas atrás, ou no início do ano, andávamos para aí uns 20 e tal bilhões, e, portanto, temos um crescimento desde as últimas 24 horas de apenas 0,2%, o que é, obviamente, claramente, continua a demonstrar aquela quase ideia de stablecoin da Bitcoin, que não se tem mexido praticamente nos últimos tempos, mas a gente já vai fazer uma comparação com o ano passado, vocês vão perceber o que é que está a acontecer. O Ethereum, obviamente, em segundo lugar, também teve uma boa queda esta semana, mas agora está a recuperar um bocadinho mais, nas últimas 24 horas subiu um bocadinho mais do que a Bitcoin, está em 0,7 com 1778 dólares, com o volume continuando abaixo sempre, acho que, eu acho que nunca vi nenhuma moeda ter mais volume de trade nas últimas 24 horas do que a Bitcoin, mas pronto, desta vez o Ethereum, nas últimas 24 horas, está bastante perto, teve um bilhão ou menos de trade, mas ok. Portanto, o aspecto está mais ou menos este, algumas a vermelho, algumas a verde, a Bitcoin está a verde apenas por 0,2%, portanto, estamos em muito território estável e estamos a andar para baixo e para cima, aqui em Zizag sem fazer nada, e isto serve precisamente para levar os nervos do pessoal ao máximo e fazê-los vender, que é isso que o Smart Money está a tentar fazer. Já viste aí essa nova entrada na posição 7, optimismo? Essa entrada, por acaso nunca tinha ouvido falar nisto, nem tinha reparado que tínhamos aqui uma nova na posição 7. Atenção pessoal, não confundam estas posições. Sim, sim, Zé de volume. Exato, não confundir estas posições que estão aqui no ecrã com as posições, por exemplo, do... CoinMarketCap. Do CoinMarketCap. É, exatamente, porque o CoinMarketCap faz a medição em termos de MarketCap, precisamente, portanto, qual é a moeda que tem mais dólares investidos, e aqui, esta enumeração corresponde apenas às últimas 24 horas de volume feito trade, portanto, volume de trade em spot market, ok? Portanto, isto nem sequer tem futuros, nem nada, é só o mesmo spot, as verdadeiras moedas, ok? Por acaso, não tinha reparado nisto, nem sei o que é, nem nunca ouvi falar neste nome, que acho que diga sinceramente, nem sabia que isto ia... Foi um airdrop, pá. É o quê? Foi um airdrop. Ah, é um airdrop? Ok. Sim, pronto, mas mais que um airdrop é uma Layer 2. Sim. Mas já era, já era, não é? Sim, já era, mas agora tem o seu próprio token. Esse é o token de governança, não é? É, basicamente, de optimismo, de Layer 2, de... Pois, não fazia a mínima ideia, nunca tinha sequer ouvido falar nisto, neste nome. Epá, mas temos aqui a Binance, agora, por acaso, reparei, a Binance está a ter uma queda brutal neste momento, não sei se já falaram. Nada, deve ser o gráfico que está aí meio... Ah, o gráfico que estava aqui, exato, exato, agora já desapareceu. Relativamente à, portanto, à Bitcoin, vou só fazer um refresh aqui nos blocos, na página da Blockchain, e, olha, morreu. Se calhar está aí embaixo, até. Morreu o Bitcoin, não me digas. Não, morreu foi o site. Se o Bitcoin tivesse morrido, já era para aí o quê? A milionésima, a centésima vez. É todos os anos, é todos os anos. Já, mas olha, o site está aí embaixo, engraçado, o Mempool, aqui o Mempool Space está aí embaixo, não está a responder aí. Faz refresh? Já fiz, já fiz. Já fiz várias vezes, meus agarros não devem estar aí embaixo. Achei lá, às vezes, que tem isto embaixo para a manutenção, não sei porquê. Mas pode-se ver aqui. Pode-se ver aqui no meu node, ver-se como é que estão os blocos. É fácil. Temos 268 transações na Mempool neste momento, portanto, está completamente limpa e deve estar com um satoshi por byte para fazer transações. Portanto, isso acontece sempre, quando temos poucos blocos em espera. Aliás, estão blocos a ir, sem estarem cheios, como vocês estão a ver aqui, os últimos blocos, só o penúltimo é que teve cheio, a 100%, os outros todos tiveram 26%, 40%, 33%, portanto, neste momento a blockchain está completamente vazia, não está a ver muitas transações, está ótimo para quem quiser transacionar Bitcoin de uma wallet para outra, deve estar baratíssimo neste momento, com um satoshi por byte, mas hoje conseguem fazer a transação imediatamente. Portanto, está tudo ok, em termos de blockchain está tudo a correr bem, acho que nunca parou na vida, portanto, também não ia parar hoje, porque eu estou a fazer aqui isto. Os primeiros momentos, no início, no início eu vei umas paragens e depois, mas normal. Ah, deve ter havido na primeira semana, sim, enquanto eu estava a testar as coisas, isso não devido-me. Depois disso, acho que nunca mais parou. Até porque o site oficial diz 99.99, pronto, aquilo lá, assim, pronto. A única coisa que parou foi a Solana. Ah, isso aí já é normal. Isso aí vai design. Fecha ao fim de semana. Fecha ao fim de semana e aos criados. Agora, passando então aos gráficos, deixa eu ver o que é que se passa para aqui. Ora, então, começando, na semana passada foi a análise do Mercúrio e há duas semanas, se vocês se lembram, eu trouxe aqui aquela cena fantástica que o Alessio tinha descoberto juntamente com o outro gajo, que agora me passou o nome dele, e estive a mostrar basicamente onde é que aquela ferramentazinha do Fibonacci, que é o Trend Based Fib Extension, para quem não sabia, e já há imensa gente que me veio perguntar isso. É esta tool que está aqui, ok? Se vocês conseguirem ver o rato, eu faço aqui um zoomzinho para vocês verem. É esta tool que aqui está, ok? Trend Based Fib Extension, obviamente tem que ser configurada, a forma como eu tenho configurada, para mostrar só a linha dos 100%, e se vocês fizerem do pico até a primeira inversão do Trend, ele vai-vos dar mais ou menos onde é que fica o bottom previsto para o chamado Bear Market, neste caso, porque estes são confirmados que são Bear Market. Nós fizemos o exercício de ver onde é que isto podia ir, no mercado agora, neste momento, e a previsão dava mais ou menos já cerca dos 23,5%, com um bocadinho de desconto para cada lado, pode ir aos 24,5%, 22,5%, por aí fora, mas pronto. Basicamente, à volta disto, que era o que tinha dado, precisamente certíssimo, com os Bear Markets todos, e se houvesse obviamente uma confirmação do Bear Market, coisa que ainda não temos, porque, não sei se já repararam, mas não saímos do Range. Isto é muito importante, eu já vou depois analisar ali nos dois indicadores, hoje faço os dois, faço o MRI do Tone Vez e faço o Pro Indicators do Phil, mas se vocês repararem, a vela desta semana ainda está verde, e nem sequer saiu do Range esta semana, portanto estamos acima da linha branca do Range, e isto aqui, como eu disse, isto é um fake out, por enquanto, não há confirmação que isto não seja um fake out, tal como foi cá em cima, na zona de Novembro de 2021, em que também saímos do Range, que era paralelo a este primeiro all-time high, mas voltámos logo a entrar e a fazer a queda para onde estamos neste momento. Portanto, neste momento continuamos a ter um Range fantástico, porque é exatamente horizontal, ou seja, ele não está em inclinação nenhuma, este Range, foi suporte, vocês se lembram bem disto, foi suporte nestas semanas todas de Janeiro. Em Janeiro de 2021 foi o que aguentou o preço antes do primeiro all-time high, depois fez o all-time high aqui em cima na segunda linha branca, foi novamente suporte, e era isto que eu estava a me referir à pecado, quando eu falava em Junho e Julho do ano passado, que eu andava a dizer às pessoas, não, isto não vai aos 10 mil, nem aos 5 mil, como vocês estão a dizer, isto quanto muito irá aos 26, 25, na pior das hipóteses, não passou dos 28 e 900, ou 29 e qualquer coisa, 29 e meio, ou 29 e 600, em Julho na altura, e depois voltou a subir para fazer o segundo all-time high. E neste momento o Smart Money está a fazer exatamente o que fez há um ano atrás, e está a levar-vos à loucura e ao desespero para vocês venderem tudo o que têm e eles puderem comprar, é preço de desconto. Eu não me deixo afetar por essas emoções, porque eu já estou aqui há tanto tempo, já vi isto, há quantas vezes, o Smart Money a tentar levar as moedas ao pessoal do retail, que já nem me preocupo muito, mas de certeza absoluta também que nesta altura, mesmo que isto fosse para zero, eu não vendia nada. Portanto, com as minhas não contavam, eu preferia ficar a zero, do que estar a vender as moedas aqui, e provavelmente algumas posições, até tenho negativas, tenho para aí duas ou três posições negativas, foram compradas basicamente nesta descida, fiz DCA nesta descida, se vocês se lembram, foi a descida que terminou em janeiro deste ano, e depois voltamos a subir um bocadinho, mas houve aqui, eu fiz aqui um DCA porque acreditava que esta descida fosse fazer a inversão e depois já não fôssemos mais abaixo, na altura era a minha análise, e eu fiz DCA, portanto tenho aqui duas ou três posições que não são muito grandes, mas estão negativas, obviamente, estamos abaixo desse valor. E portanto não ia vender essas posições agora em perda, para confirmar, tal como diz a nossa querida amiga Mariana Mortágua, a minha amiga metralha, que diz que o pessoal perdeu imenso dinheiro, eu não perdi nada porque não vendi, portanto ela não percebe nada disto, mas enfim. E quem não vendeu também não perdeu nada, portanto as moedas que tem na wallet são as mesmas, e ninguém perdeu nada até agora se ainda não as venderam ou se não caíram nesta armadilha do smart money. Enfim, isto era só para resumir o que foi há duas semanas atrás o que eu disse, entretanto o Mercúrio passou pela frente do Sol e alterou isto tudo, não é? Porque estávamos a pensar que íamos continuar a cair até aos 23 e meia, mas afinal o range aguentou, e já fomos lá em cima. Se vocês repararem, a vela fez precisamente o trajeto entre o bottom do range e a linha de resistência branca, e voltou para baixo. Portanto fomos rejeitados aqui nesta trendline para baixo, e temos estado a aguentar novamente o bottom do range, e provavelmente até pode acontecer, eu não digo que não, obviamente podemos fazer novamente uma saída do range e uma entrada novamente, isso não quer dizer que o range esteja invalidado tal como não esteve aqui. Aliás, se vocês repararem, ainda não houve nenhuma vela semanal fechada abaixo do range, ok? Temos uma que fechou mesmo em cima da linha branca, mas ainda nenhuma vela fechou abaixo, e portanto o range continua perfeitamente válido, o que mais ou menos, o que mais uma vez demonstra que não há bear market nenhum, porque ainda estamos a fazer um range, e um range não é um bear market. Aproveito para passar essa informação, tal como aqui tivemos um range que andou para baixo e para cima, para baixo e para cima, antes de fazer a primeira subida bull depois dos 20k, isto foi um range. Tudo isto que está aqui foi um range, aliás eu já tive aqui as duas linhas também para mostrar que é muito parecida a este. Agora, vamos olhar um bocadinho para isto, do ponto de vista do MRI, no diário obviamente não há muito a dizer, porque o diário basicamente tem sido uma série de altos e baixos basicamente ao mesmo nível, mas há aqui um fator muito interessante que pouca gente se apercebeu, e praticamente ninguém falou nisto, é que desde, portanto isto são velas diárias, estamos a olhar para o gráfico diário neste momento, na estratégia do MRI, portanto é onde eu tenho o indicador do Tone Veis, e desde o dia 6 de Abril deste ano, que nós tivemos sempre abaixo da Simple Moving Average dos 20 períodos, dos 20 dias, que é esta linha verde que vocês estão a ver no ecrã, há aqui uma linha verde, e desde esta vela que foi a primeira grande quebra, tivemos abaixo desta linha verde, portanto da SMA dos 20, tivemos sempre abaixo até aqui, e praticamente ninguém falou nisto, ninguém falou no facto de andamos há praticamente dois meses abaixo da linha dos 20 períodos no gráfico diário, e finalmente passamos para cima e fechámos velas acima, ok? Portanto, o primeiro sinal de bullish, para mim. Isto é o primeiro sinal de bullish que existiu desde os 47 mil, quando tivemos aqui um MRI top 2, consequência, ou seja, tivemos dois MRI tops, tivemos aqui um e tivemos aqui outro, ok? E o MRI acertou em cheio no segundo, normalmente quando não há um reset da contagem, ele continua a contar e faz dois MRI tops, e portanto ao segundo ele realmente inverteu o trend, e desde a queda, desde que começou esta queda basicamente em março deste ano, mas passamos para abaixo da linha dos 20 períodos, tivemos todo este tempo abaixo da linha dos 20 períodos, que é o SMA 20, eu não uso a exponencial, ok? Eu só uso a simple moving average, porque não é tão nervosa, não é tão nervosinha, é mais calma a dar indicações, e realmente aqui no dia 30 de maio, na passagem de maio para junho, precisamente no fecho do mês, finalmente fechamos uma vela acima e temos continuado sempre em cima da linha. Não estou a dizer que não podemos ir abaixo novamente, mas isto é um primeiro sinal positivo, e é a única coisa realmente assim relevante para falar no gráfico das velas diárias. Tirando isso, só que tivemos aqui em baixo o RSI já perfeitamente oversold, e já voltamos a subir, e portanto estamos novamente aqui numa medida muito dificilmente a subir no RSI, mas não é tanto o gráfico diário que me interessa, é o gráfico semanal que me interessa mais neste momento. Tráfico semanal. Já vemos aí um bocadinho de verde, não é? Já era hora. Exato. Aqui temos, apesar desta vela ser horrível, ok? Isto é uma Shooting Star completamente horrível, e é das coisas mais bearish que existe, é esta formação de vela, que é teres o corpo inteiro com uma wick para cima e teres um doji mesmo cá em baixo, estilo martelo invertido, que é o que se chama Shooting Star, ainda por cima, ainda por cima, precisamente no fim de todo este volume que foi comprado, ou seja, está mesmo ali, resvesque em Pedorico para sair do suporte, ok? O suporte acaba precisamente onde houve estas compras todas, portanto todo este volume que vocês veem aqui à direita, que é o azul e o amarelo, isto foi tudo volume de compra e de venda que houve acima deste valor dos 28, 27 mil, ok? Desde, estamos a falar desde dezembro de 2020, ok? Portanto este volume é representativo, é relevante, por isso é que às vezes há pessoas que não gostam do VPVR, mas eu gosto do VPVR quando é usado nos gráficos semanais porque apresenta muito volume de muito tempo para trás, não é só das últimas duas ou três semanas, estamos a falar de dezembro de 2020, portanto já estamos com mais de um ano e tal em cima disto, e isto é muito volume, e se virmos, nós estamos basicamente a sair do grande volume de compra que foi basicamente aos 28 mil, ok? Dos 28 mil para baixo já houve muito menos compra, até porque o gráfico acaba aqui precisamente na área dos 18 mil, portanto também não se podia ter muito. Mas aqui temos uma coisa muito interessante, é um facto que tivemos uma coisa muito negativa nos últimos tempos, foi talvez a primeira vez, acho eu, que aconteceu termos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 velas semanais consecutivas vermelhas, acho que nunca tinha acontecido na Bitcoin, 9 velas semanais consecutivas no vermelho, mas a contagem do MRI só começou efetivamente na terceira vela, quando houve o reset àquele fecho, porque isto conta 3 velas para trás, e quando fecha abaixo do início da outra verde é que conta o reset e portanto inicia uma nova contagem. E se vocês repararem, estamos no MRI 8, portanto no gráfico semanal isso tem muita relevância, porque o gráfico semanal tem muito mais peso obviamente do que o diário ou do que as 4 horas. E neste momento estamos a ter um MRI warning, que é esta seta cor de laranja, e estamos numa semana 8, ou melhor, estamos numa contagem 8 do MRI, uma contagem vermelha no 8, o que significa que quando chegarmos ao 9 vamos ter um MRI bottom. Mas para isso acontecer, esta vela verde nunca poderia fechar acima do início desta vela vermelha, ok? Se esta vela verde fosse subindo, subindo, subindo agora, e fechasse acima da abertura desta vela vermelha, isto fazia reset à contagem, e não tínhamos um MRI bottom, tínhamos um 1 verde aqui, ok? E portanto, eu disse isto a semana passada ou há duas semanas, e volto a dizer, eu prefiro esta vela como está, porque eu quero um MRI bottom na próxima semana, ok? Tendo um MRI bottom na próxima semana, é muito mais... Mesmo com essa configuração berries? Mesmo com essa configuração berries? Porque queres esta vela como está? Sim, eu até preferia que esta semana fechasse exatamente como está, exatamente como está, ok? E fazer aqui um rounding bottom, ok? Semanal, e que na próxima vela que vai ser, se esta fechar exatamente como está, no domingo à noite, ou melhor, à uma da manhã de segunda-feira, e a próxima vela fizer um MRI bottom e começar a subir, eu prefiro esta configuração do que esta vela começar já a subir à maluca, fechar acima do início desta vela 5, ok? E aí faz um reset e não temos MRI bottom, e portanto não se configura aquela contagem correta de 1 até o 9, que é demonstrativo precisamente da psicologia humana, que são os 9 períodos em que as pessoas vão aguentando um trend até que realmente depois vira o trend e as pessoas começam realmente outra vez a investir. E portanto eu prefiro ter o MRI bottom e a vela fechar assim como está, e na próxima vela no MRI bottom então começar a ir para cima com muito mais força do que esta. Porque esta já se percebeu que há muitos bears aqui a vender, a aproveitar o mínimo de subida para começar a vender, e isto é basicamente retail. Isto está aqui a retail, esta venda deste corpo todo da vela é retail, ok? Porque, se vocês já repararam, abaixo dos 29 e meio, 29, ninguém consegue pôr as velas. Porque o Smart Money está todo aqui à vossa espera. Está aqui todo aqui. Olha, estas wicks todas que estão aqui, isto foi o Smart Money que vos roubou hoje. Vou comprar a 29, né? Vou comprar a 29. O Smart Money está a começar a comprar aos 28 e 800, 28 e meio, 28, ok? Estas velas todas que aqui estão, estas wicks, eu farto-me de rir com isto. Isto que está aqui, estas wicks que estão aqui por baixo destas velas vermelhas, foi o pessoal do retail que foi roubado. E nem deu por nada. Eu vi hoje, precisamente, um post do order book na Binance, e tinha aí uma ordem gigante de compra, precisamente nos 29, à volta disso. Exatamente. E não vão passar. Digo-vos uma coisa. E é o que parece que têm estado a segurar até o preço. É, é o que têm estado a segurar o preço, porque infelizmente, 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 também não se pode esperar muito, não é? Pessoas que são retail, obviamente, não são pessoas que têm anos e anos de experiência nos mercados e não trabalham nas empresas grandes e não têm aquela formação que tem o pessoal do Smart Money. E, portanto, não se pode esperar que as pessoas que façam investimento como nós fazemos, ou o Paulo, ou eu, ou o dealer, ou seja quem for, que nunca trabalhou nos mercados, nunca trabalhou numa JP Morgan, nem num hedge fund, nem nada disso, que saiba, obviamente, ou tenha a mesma capacidade de fazer as coisas como o retail faz. Ou seja, portanto, o retail nunca vai ter essa capacidade e vai ser constantemente enganado até ao fim dos dias, ok? Portanto, a mim já não me enganam muito, porque eu já aprendi a lição, ok? Agora, há muita gente ainda que continua a ser enganada e continuam, e isto serve precisamente para fazer o que fizeram aqui, ok? Isto leva a pessoa a desespero. Porque passar de 15 de maio até 19 de julho, portanto, estamos a falar de mais um julho, dois meses, dois meses em que andamos aqui para baixo e para cima, para baixo e para cima, e as velas cada vez iam um bocadinho mais para baixo, e não sei o quê, e depois de repente isto começa a subir, isto foi claramente o que eu disse às pessoas na altura, o Smart Money está a fazer-vos vender, estas wicks são demonstrativas disso, estas sombras que ficaram dos corpos das velas são demonstrativas, ok? O pessoal foi vendendo, 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 quando chegou aquelas ordens de compras gigantes, puma, para cima, ok? E o Smart Money ia comprar as moedinhas ao pessoal todo do retail que não percebe nada disto. E eu a dizer, pessoal, não vendam, não vendam porque é isso que eles querem nesta fase, é isto, o ICOF accumulation é precisamente isso. É o Smart Money a querer ficar com as vossas moedas ao melhor preço possível. E o pessoal a vender, e eles a comprarem. E o que está a acontecer neste momento é a mesma coisa. Amigos, não tenham muitas dúvidas, é assim, eu não posso garantir nada, nem sou o Nostradamus, já disse isto aqui N vezes. Eu não sou nenhum adivinho, nem posso dizer que amanhã o Bitcoin não pode ir para zero, ok? Pode, pode. É efetivamente pode, tudo pode acontecer nos mercados, agora uma coisa vos garanto. Há uma grande probabilidade disto não passar dos 28 para baixo. Há a mesma grande probabilidade, porque eles estão todos aqui estilo tubarõezinhos de boca aberta à vossa espera. É assim que chegar aos 28, pumba, lá vai mais uma ordem de quantos milhões, ok? E vocês continuam a cair nesta história, ok? A pensar que a Bitcoin ainda vai aos 10 mil e vou comprar mais barato e não sei o quê. Não, não vão, não vão comprar mais barato. Quem está a comprar barato é o Smart Money, ok? Espero ter-me explicado isto uma vez por todas para as pessoas perceberem o que é que está a acontecer. E portanto, o que eu quero que aconteça aqui é mais uma semana ainda, ou se possível até mais, porque vai acontecer mais enquanto eles não tiverem as moedas todas que estão lá à espera, isto vai continuar, ok? Porque eles não vão continuar a comprar acima dos 29,5, 30 e só vão continuar a comprar entre os 24, 25, 26 até aos 28 e tal. E o pessoal do retail vai continuar a vender porque vê que isto não sobe, não sobe, não sobe e ficam desesperados. E portanto, enquanto eles não estiverem satisfeitos com as moedas todas que possam comprar, isto vai continuar assim. E só quando eles fartarem e tiverem o dinheiro todo investido, como fizeram aqui no verão do ano passado, é que isto vai voltar a começar a subir. Porquê? Porque já não há retail para vender e os gajos então começam a pôr lá o dinheiro todo que faltou depois de comprarem tudo aos 28 e aos 29. Quando já não houver retail para vender, obviamente o preço tem que subir, não é? Porque já não há oferta, já não há oferta de venda, já não há ninguém para vender. E quando não há ninguém para vender, acontece isto. Acontece estas subidas repentinas e depois o pessoal fica a arder. É, pá, pensei que ia comprar os 10 mil, mas afinal já não vou. Agora se quiser comprar, só vou comprar aos 50. Pronto, é pena, é pena que o retail não se mentalize de uma vez por todas que não podem vender as bitcoins. Não podem vender as bitcoins, porque senão estão a cair nas parral. Pronto, então, gráfico semanal, para terminar, eu preciso que esta semana fique assim como está, não me importa até que suba mais um bocadinho, vá até aos 30 mil, não me importa nada com isso, deste não suba muito mais do que esta vela vermelha que está aqui ao lado e que a próxima vela faça então um MRI bottom, isso seria excelente. Eu queria muito ver um MRI bottom aqui, especialmente porque há aqui conjugação, há aqui uma conjugação de fatores muito importante. Não só o semanal está a chegar um MRI bottom, como o mensal, estamos a dois meses no MRI bottom no mensal, ok? Portanto, está-se a juntar a tempestade perfeita para que possa de repente haver um movimento para cima e que toda a gente que caiu na esparrela da venda ao smart money já não consegue acompanhar e vai ter que comprar as moedas mais acima, obviamente. Neste momento estamos no mensal, estamos num 6 vermelho de 9, portanto faltam dois meses basicamente, porque este mês, não, este mês agora já é o 6, portanto faltam 3 meses e isto não está muito longe do que eu disse no outro dia, quando eu estive aqui no Art Fork, em que eu apontava para uma possível recuperação a partir de julho, ou talvez julho fosse o bottom e depois andássemos ali à volta até setembro e tal, antes de começar novamente a subir. Mas eu comecei a acreditar que vai ser um bocadinho antes, porque olhando aqui para o gráfico parece-me a mim que vai ser um bocadinho antes. Vamos ver se o MRI bottom funciona ou não, ou se temos que fazer dois MRI bottoms de seguida e então aí voltar para cima e se calhar ainda temos que ir aos 23, que era aquele nível do Fibonacci que eu mostrei há duas semanas. Mas, olhando a conjugação dos fatores aqui, vejam bem os osciladores. O RSI está basicamente a chegar à linha dos 30%, que é a linha que separa o oversold do intramédio, do roxo. Portanto, estamos mesmo no semanal, e atenção, não estamos a falar de gráficos de 4 horas, estamos a falar do gráfico semanal, que é um gráfico super relevante. Tem muita força, ok? E mais ainda tem o mensal. Portanto, estamos a falar de um gráfico semanal que está praticamente oversold, praticamente nos 30, e temos uma vela que a seguir a esta é um MRI bottom. Temos aqui outro oscilador, também está praticamente a fazer o bottom, já temos uma barra mais clara no vermelho e, portanto, indica que já está claramente a querer virar como fez aqui, ok? Portanto, o vermelho mais claro indica o reversal da tendência. Apesar disso, temos ainda o gráfico mensal, que eu só vou dar um saltinho para vocês perceberem. O gráfico mensal está numa vela 7 de 9, portanto, tinha razão, há bocado enganei-me. Está na vela 7 de 9 e, portanto, faltam duas para fazer o MRI bottom. No gráfico mensal, tem 10 vezes mais força que o semanal, ok? E vejam outra coisa super interessante também, que eu olhei para aqui no mensal e que achei interessante para trazer aqui hoje. Se fizemos uma linha horizontal no RSI, na última vez em que tivemos no fundo do bear market, portanto, em 2018 e 2019, a seguir ao fim dos 2017, fizemos uma linha horizontal, vejam onde é que nós estamos no RSI. Portanto, esta linha branca está precisamente aqui no bottom, no RSI bottom de janeiro de 2019, portanto, dezembro de 2018, janeiro de 2019, que foi basicamente o bottom deste bear market, foi a seguir à queda dos seis para os três. E se fizerem uma linha horizontal branca até aqui, vão ver que o RSI está praticamente no mesmo nível que teve no bear market de 2018 e 2019. Portanto, mais uma boa indicação, mais um sinal positivo que eu vejo aqui, que o pessoal normalmente, quando se deixa influenciar pelas emoções, não vê estas coisas, ok? Porque quando vêem a moeda a ficar tanto tempo, nos 29, 30, 29, 28, 29, e não sai dali, começam a entrar num parafuso e depois são incapazes de ver racionalmente estes sinais que são pequenos, mas que dizem qualquer coisa. Isto é importante, a gente ir olhando para os gráficos e detectar estes pequenos sinais, ok? O RSI está praticamente ao mesmo nível que teve no fundo o bear market de 2018 e 2019. Isto diz qualquer coisa, isto é importante, ok? Portanto, isto é uma coisa interessante, se vocês virem o oscilador, também já está super estendido aqui, ok? Já temos as barras vermelhas praticamente no máximo, o que pode indicar novamente o final, que isto pode estar a chegar a um fim. Temos ainda no mensal a correção ABC claramente definida, ok? Temos aqui uma correção ABC que veio até cá em baixo, voltou a subir aqui e depois voltou a descer, e portanto as correções ABC normalmente não passam muito disto, tal como eu já fiz no outro gráfico com o Fibonacci Extension, esta tal ferramentinha que a gente viu há duas semanas. O mensal está num set de 9, o que pode indicar que, epá, na pior das hipóteses vamos estar mais dois meses a andar aqui às cambalhotas à volta dos 25, 29, quanto muito podemos fazer uma week aos 23 e meio para fazer a tal, para fazer o tal, preencher a vontade aqui do Fibonacci de vir mesmo cá à linha vermelha como fomos nos outros bear markets todos, que, atenção, volto a dizer, não está confirmado neste caso o bear market, mas podemos lá ir fazer aqui a vontade ao Fibonacci e voltar logo para cima, portanto isso não está posto de parte, ok? Não me assusta nada. Pode ser uma machadada final como fizeram no verão de 2021, voltando aqui ao gráfico semanal, pode ser exatamente o que fizeram aqui. Por várias vezes nós andávamos a navegar sempre neste nível, por várias vezes tínhamos aqui velas que fizeram uma grande descida e logo a seguir uma grande subida, mesmo naquela de, ah tens aí um stop, tens aí um stop loss, então para aí que eu vou buscar as tuas moedinhas, ou retail, e portanto eu não ponho isso de parte, ok? Não ponho de parte que a gente possa fazer novamente o que fizemos aqui, vir aos 25, vir aos 24 e voltar logo a subir. Agora, que estamos a chegar a um fim, estamos, ok? Estamos cada vez mais perto do fim desta descida e, portanto, provavelmente para a semana, se tudo corresse bem, se o mundo fosse perfeito e Mercúrio estivesse efetivamente do outro lado do sol, para não chatear, provavelmente aqui o 9, o 9, o MRI 9 seria excelente, fazer o reversal do trend num gráfico semanal era excelente, porque ia ter uma força brutal, tal como teve em julho do ano passado, e portanto podia ser novamente o início de um caminho para o novo all time high. Agora, quem é que garante isso? Ninguém. Obviamente não estamos aqui para fazer adivinhação, estamos aqui para interpretar os sinais e dizer, ok, pessoal não se deixem enganar, isto é o mais importante, não se deixem enganar pelo smart money, pelos gais dos hedge funds, ok? Nós continuamos aqui no Pro Indicators, se vocês repararem, estamos novamente, eu já fiz aqui uma pequena alteração, já pus o range como deve ser, ok? Porque ele estava inclinado, porque ainda não tínhamos os dados até aqui, e mudei o fourth range boundary cá para baixo para o valor mínimo que foi feito dos 25, 24 e tal, ou o que é que foi? 24 e meio mais ou menos, ou 25, aqui há uns dias atrás. E portanto o range é fenomenalmente horizontal, não tem um grau de inclinação, o que é fenomenal, o que dá completamente um range neutral, completamente neutral, ok? E portanto agora, se vocês continuarem a ver e eu fizer aqui um zoom, reparem que esta linha branca está precisamente ao nível do verão do ano passado, ok? Ao valor mínimo que foi os tais 29 e qualquer coisa, 29 e meio, 29 e 600. Tivemos esta pequena anomalia, aqui esta pequena fuga logo para dentro através do range, e agora o range tem estado a aguentar, e não tem passado para baixo novamente, e já temos indicação, o indicador já tem aqui a linha amarela tracejado, a querer dizer que muito provavelmente aqui será o ponto do reversal, tal como fez, esta linha amarela não sou eu que faço, obviamente, isto é o próprio indicador que dá, consoante os algoritmos, dá logo a ideia do que é que poderá estar a acontecer, tal como fez aqui em julho de 2021, em que fez, também começou por estar a tracejado esta linha amarela que vai aqui a subir, até ao topo, mas na altura ainda não tinha passado a cheia, portanto ainda estava a tracejado, tal como está esta, porque ela só passa a cheio quando passa aos 50% do Fibonacci, que é esta linha mediana do range, que está basicamente aos 47, 48 mil, mais ou menos. Portanto, até lá, temos muito que andar, o range continua-se a aguentar, esqueçam o bear market, não há aqui confirmação técnica nenhuma de um bear market, estamos dentro de um range, um range completamente neutral, e o smart money basicamente está-vos a levar à loucura para ver se vocês vendem as moedas todas cá em baixo, quando o que deviam estar a fazer é fazer take profit cá em cima. Isto é a mensagem de hoje, isto é o mais importante que eu vos posso passar hoje, e eu hoje queria tranquilizar o pessoal um bocado e explicar o que é que se está a passar. Obviamente eu não descobri isto tudo sozinho, estive a ver bastantes vídeos do Phil, o Phil, o tal que eu falei, o francês que desenvolveu este indicador que é o Pro Indicators, também vi alguns vídeos do Tom Veis e vi vídeos do Alessio Rastani de outros tops, grandes tops mesmo do trading, que são com quem eu aprendo bastante, e todos eles concordam que não há bear market nenhum, e que basicamente o que o smart money está a fazer ao retail é o que fez no verão do ano passado, e está-vos a roubar as moedas todas, levando-vos a entrarem para o fuso e em desespero. Obviamente, há aqui outro pormenor que eu queria falar, e por isso é que eu passei aqui para este gráfico, só para finalizar isto. Isto é uma coisa preocupante, que é a única que eu não gosto neste momento como está, apesar disso, antes disso só é esta, ou posso ir já a esta e depois já diga a outra. Estas duas linhas cá embaixo representam os shorts e os longos que existem neste momento, ok? Isto é da Bitfinex, mas representa basicamente o que se está a passar no resto dos mercados, não é só nex sem Bitfinex, obviamente, em quase todas, isso está a acontecer. Os longos da Bitcoin estão exponencialmente grandes, muito, muito, muito maior do que os shorts, ok? Isto é mau, isto é mau porque pode dar asa à tal coisa que eu estava a falar há bocado, que é os gás de repente fazerem aqui uma venda em spot bastante grande para ir buscar esta liquidez toda, ok? Porque isto está aqui a retail, ok? A grande parte do que está aqui é retail. O retail está toda à espera que isto vá para cima, ok? E tem obviamente aqui muitas longos. Então acho que pode haver aí um movimento para liquidar estes longos para... Obviamente, se isto for retail, o que vai acontecer é que este retail vai ficar todo sem o dinheiro, que é isso que acontece sempre, não tem qualquer dúvida que não é o Smart Money que vai perder dinheiro aqui e, portanto, o que vai acontecer é o Smart Money vai, obviamente, movimentar o mercado no sentido de ir buscar esta liquidez toda, que começou a subir assim à parvalheira 10 de abril deste ano? Vá, 10 de... Exato, 10 do início de abril. Se vocês virem, isto é uma loucura. Neste momento temos quase 90 mil de nível comparativamente às shorts em que estamos com 1980, portanto, isto estamos a falar de contratos, ok? 90 mil contratos de long na Bitfinex contra mil e qualquer coisa de shorts, perto dos 2 mil, 1980 por aí. Portanto, isto é a loucura total do pessoal que está a ver se conseguem enganar o Smart Money, mas opá, retail, mensagem para vocês, nunca vão conseguir enganar o Smart Money, ok? Esqueçam lá isso, esqueçam lá isso porque eles não são parvos. Portanto, esta liquidez toda que está aqui é muito provável que possa acontecer um movimento brusco da Bitcoin, vir cá embaixo novamente aos 24, 23, fazer o tal toque naquela linha que eu falei do Fibonacci, só para limpar esta malta toda, porque o pessoal nunca mais aprende que nos futuros ninguém ganha dinheiro a não ser 2 ou 3% das pessoas que lá estão e é por sorte. Portanto, quem ganha dinheiro nos futuros é efetivamente o Smart Money porque é isso que eles fazem 10 horas por dia há 20 anos e cada um deles que trabalha lá se calhar tem mais de 20 anos de experiência e fazem isto 10 horas por dia, não são 8, são 10. E portanto, esqueçam, esqueçam os futuros porque os futuros é para quem sabe efetivamente o que está a fazer e a maioria do retail só perde dinheiro nos futuros, não faz nada nos futuros. Aliás, perguntei ao Faís que ele diz, se isto é verdade ou não o que eu estou a dizer. Portanto, isto preocupa-me sim, porque enquanto este nível de longs estiver a existir no mercado, obviamente que isto vai possibilitar um trigger de preço para baixo, assim em estilo, mesmo a cão, vai ser um dia cair 3 ou 4 mil dólares ou não, atenção, eu não sou adivinho, mas isto é o que está a pedir, estas longs todas, o que está a pedir é uma queda de 4 ou 5 mil dólares e voltar a subir no mesmo dia, só para limpar esta gente toda. Portanto, vão-se preparando, quem estiver nos futuros, vá-se preparando, porque muito provavelmente vão ser liquidados. É só um aviso, obviamente. Portanto, o range continua bom, continuamos a suportar o preço, eu acredito que isto vai prolongar-se e a minha mensagem acho que está dada basicamente. Não há muito a dizer do dólar, o dólar continua a perder um bocadinho de força, apesar de ainda ter um bom caminho para andar, se quisermos voltar aos níveis que estávamos no ano passado e que toda a gente esperava que isto fosse partir os 89 e não partiu. Neste momento estamos em 102, isto já ainda está, pois, isto está basicamente ao mesmo nível que estava o dólar há dois anos atrás, portanto, fez aqui, eu não gosto nada desta configuração. Se isto fizer um cup and handle isto é muito mau, obviamente. Está a fazer o cup e se fizer aqui um handle vai ser muito mau, mas para fazer o handle tinha que ficar em baixo ainda até aos 97, vai aí, tem que ser 50% desta altura. Portanto, teria que ser mais ou menos aqui 96, 97, para fazer uma handle como deve ser. Mas se o dólar fizer aqui uma handle até aos 96, 97 e depois começar a subir à maluca, preparem-se porque o dólar vai, obviamente, estourar para aí acima, o que demonstra claramente que já não há vergonha nenhuma na cara, até nos outros bancos centrais que ainda estão a imprimir mais do que o Fed. O ouro. O ouro está-se a aguentar em cima daqui das linhas do moving average, epá, olha, vai-se aguentando. O ouro está basicamente, já devia estar muito mais lá acima, se não fosse... A cumprir o seu papel de valor refúgio e de ativo refúgio, não é? Sim, ele costuma ser sempre, mas se vocês repararem, nesta cup and handle gigante que tem 10 anos já devia estar um bocado mais acima, mas esta manipulação de há uns dias atrás é complicado porque o gajo que fez, agora esqueci o nome dele, o Frank Giustra, o Frank Giustra que foi quem fez o debate com o Saylor relativamente à Bitcoin versus Gold, que é um grande trader de Gold, é um bilionário que tem imenso ouro e que sempre toda a vida lidou com ouro, portanto ele sabe o que está a falar, veio publicamente dizer que esta grande descida que houve no ouro até aqui foi manipulação clara e ele apresentou os factos que demonstravam que isto tinha sido manipulação dos mercados a nível de Londres e Nova Iorque em simultâneo, tinha havido ali uma relação de duas ou três empresas que se juntaram para fazer esta grande queda no ouro, provavelmente uma delas a JP Morgan que está sempre envolvida nessas atrapalhadas, mas pronto, isto já devia estar, esta cup and handle, como vocês veem, que é praticamente uma perfeição, eu adoro esta cup and handle no ouro, não sou fã do ouro, mas adoro esta cup and handle, acho que está perfeita praticamente e fez aqui uma handle muito, muito boa, já devia estar, portanto assim que parte a handle devia estar sempre em movimento contínuo a subir e efetivamente houve aqui uma grande queda no ouro, porque tivemos, aliás tivemos acima dos 2 mil, acima dos 2 mil dólares por onça e de repente fizemos aqui uma correção ABC que agora está a recuperar devagarinho, mas pronto, que está bastante longe daquilo que se pretendia, que era a continuação deste movimento mais para cima, não é? Portanto, houve ali, segundo o Frank Juster, houve aqui uma pequena, pequena não, bem grande até para vir dos 2 mil, até aqui em baixo aos 1.700, isso foi grande, uma grande manipulação do ouro e portanto ele apresentou lá os factos dele e demonstrou porque aqui tinha havido, eu não sou especialista como ele é, obviamente ele percebe muito mais do ouro do que eu, portanto não posso comprovar. Agora, o Keyword se está a aguentar, está, efetivamente apesar de já poder estar mais acima neste 30, depois de ter uma capital handle de 11 anos, já devia estar mais acima e devia estar acima dos 2 mil dólares, mas não está, portanto houve aqui, houve aqui uma grande queda. O S&P continua aqui em dificuldades, depois de eu ter dito, lembram-se que eu falei nisto também imensas vezes, o ano passado, que isto não ia durar muito tempo esta subida, andamos para aqui, efetivamente eu pensava que até ia ser antes, uma primeira vez que eu disse que podia ser aqui o fim deste grande treino do S&P, depois entretanto recuperou, mas nunca mais voltou para dentro do Edge, e agora, depois a seguir, até porque fez aqui um MRI top no semanal, eu até pensava, ok, vai ser aqui, mas depois ainda não foi, ainda fez mais um novo all time high, e agora sim, isto foi um final access, como nós chamamos na estratégia Pro Indicators, isto foi o final access, e agora então entrou em treino negativo, e fez aqui já uma correção ABC. Resta saber se esta correção ABC já terminou, ou se isto vai iniciar um novo trend, portanto isso é o que ainda não temos confirmação, mas pelo menos o SMA dos 100 períodos, que é esta vermelha aqui, está a aguentar o preço na semana, portanto vamos ver. Não há grande relação com o Bitcoin, acho eu, o pessoal continuava a dizer que havia grande relação com o Bitcoin, não há, aliás, até há mais relação perto da Bitcoin com o Nasdaq neste momento do que o SMP. E pronto, pessoal, acho que... Estou aqui a pedir a dominância também. Ah, querias ver o? Ah, a dominância. A dominância continua a subir, e portanto, sim, já agora, já agora posso falar um bocadinho disto. Isto é muito importante, ah, esqueci-me, só antes da dominância, voltei-me a lembrar, porque olhei para o gráfico. Há aqui outra situação bastante interessante, no Pro Indicators, que eu há bocado comecei a falar nas shorts e longos, e depois não disse, que é este gráfico que está aqui em cima, que é o Momentum Indicator, ok? Esta linha cinzenta normalmente indica as grandes variações do mercado, a linha que está aqui, a cinzenta, acho que vocês conseguem ver, vou aumentar um bocadinho, é esta linha que aqui está, cinzenta, que faz uns zigzags, ok? E no gráfico semanal, isto é o diário, não me interessa muito para este efeito, mas no gráfico semanal do Pro Indicators, se vocês repararem, estamos a chegar também, praticamente, ao fim do movimento do Momentum cá em baixo, ok? E isto para mim é mais importante no semanal até do que no diário do Pro Indicators, porque indica os grandes movimentos, as grandes alterações de trend no gráfico semanal são sempre mais representativas. E aqui estamos basicamente a um push, a um push final, chegar até à linha dos oitenta por cento, que é, no Momentum, é o que entra em oversold e faz a reversão normalmente do trend. Portanto, se vocês repararem, quando tivemos, portanto, fizemos todo este, todo este blue market, andámos cá em cima, e quando devia ter voltado para baixo até nem voltou, porque depois de voltar aqui começou logo a subir outra vez e, portanto, aguentou isto bastante mais tempo cá em cima à linha do Momentum, e só depois já começou a descer e a indicar já nesta última fase do all-time high, do segundo all-time high, que já estávamos em processo de queda e que muito provavelmente isto ia acontecer. Portanto, aqui o indicador até ia dar bons sinais, antes de acontecer a grande queda do segundo all-time high, já dar bons sinais de que íamos entrar, então, no Momentum negativo e fazer a tendência reverter aquilo que estava a acontecer no gráfico principal. Neste momento já estamos praticamente cá em baixo e, portanto, isto é sinal de que a reversão está perto. Ok? A reversão está perto, ninguém sabe quando é que vai ser, mas, obviamente, está perto e, é como eu disse há bocado, quando o smart money estiver cheio e já tiver roubado as moedas todas que conseguir roubar ao retail, é aí que vai ser o grande movimento da alteração do trend. Portanto, fiquem atentos e não fiquem na loucura, ok? Esqueçam isso. Se vocês têm problemas de emoções quando veem os gráficos assim, é pá, vejam filmes, esqueçam os gráficos, tirem as férias e deixem isto andar. Porque é a melhor coisa que há a fazer, a sério. Pessoas que ficam muito enervadas ou que se deixam levar mais pelas emoções do que outras, devem-se abstrair um bocado os gráficos, não passar o dia inteiro a olhar para os gráficos, isso não ajuda nada, não ajuda nada, não é por isso que a Bitcoin vai subir, ok? E, portanto, libertem-se desse problema e deixem de estar estressados, uma coisa, não vendam as vossas moedas no desespero, isso é a pior coisa que se pode fazer nos mercados e, portanto, era isso que eu queria deixar aqui bem vincado. Agora, falando um bocadinho da dominância, só para terminar então, obviamente que tem sido, que tem sido a razia completa nas shitcoins, não é? O facto da Bitcoin estar a subir na dominância significa que... Fazer um bocadinho de zoom para ver Bitcoin, diz? Fazer um bocadinho de zoom para ver. Ah, um bocadinho de zoom, sim. Portanto, fiz mal, peraí, deixa-me só pôr aqui com isto também ao lado. Exato. Portanto, basicamente fizemos o bottom, já está aqui o indicador com a linha cheio, portanto, significa que aqui já praticamente não há reversão, já não vamos continuar mais para baixo. Isto são algoritmos do ProIndicators, pá, não me perguntem todos os detalhes como é que funcionam os algoritmos, que obviamente eu não sei, eu sei o funcionamento básico do indicador. São precisos anos e anos para perceber este indicador a 100%, só ele é que o percebe ao seu, o fio é o único que talvez saiba a 100%, mas o indicador já disse que provavelmente o bottom está encontrado e, portanto, será basicamente nos 39.1, ponto 18, aliás, que estava ali. Já fizemos aqui uma primeira onda 1, temos uma onda corretiva 2 e provavelmente estamos na onda 3. Esta onda 3 já está a encontrar aqui a resistência do trend channel que está a descer, que é esta linha vermelha em zig-zag e, portanto, entre esta linha vermelha em zig-zag e o 50% do contexto, que é esta linha mais cor de vinho, que aqui está ao meio, vai encontrar bastante resistência, mas isto é uma onda 3 e a onda 3 normalmente é a que tem mais força, mais impulso e fica maior e, portanto, é capaz de combater aqui a resistência. Vamos ver se a resistência for forte mais, provavelmente a dominância da Bitcoin pode descer um bocadinho novamente, mas se a resistência não for muito forte e os 50% do contexto também não for muito forte, é provável que continue a subir. Isto claramente na vida real... É isso que estou aqui a perguntar. Achas que a dominância da BTC pode chegar a que valores? A dominância da Bitcoin, já sabem que isto é um grande range deste que as Bitcoin chegaram ao mercado e isto tem sido um range, basicamente, ou seja, houve uma primeira grande queda da dominância da Bitcoin, porque não existia mais nada, depois, obviamente, apareceram as outras moedas todas e a Bitcoin partilhou um bocado o espaço do mercado com as outras, mas isto tem sido um range gigante, aliás, isto tem anos, isto vem desde, basicamente, estas outras começaram a aparecer em 2017, foi quando começou a aparecer o grosso das outras moedas, em que a dominância foi sendo partilhada com outras e, portanto, isto, basicamente, eu acredito, eu acredito que a Bitcoin facilmente volta novamente aos 70%, ok? Tal como já tivemos lá duas vezes. Tivemos lá duas vezes depois de vir ao bottom. Fizemos um bottom aqui, não sei se vocês repararam, mas sempre que a Bitcoin começa a subir, normalmente é quando os preços ficam mais em baixo, ok? Na dominância. Porque o facto da Bitcoin estar a subir relativamente às outras moedas indica que o pessoal está-se a proteger das quedas no mercado na Bitcoin, ok? Estão a trocar algumas outras moedas que têm e que estão a pô-las em Bitcoin para se protegerem, normalmente, em fases de mais de... em que o mercado está mais fraco, ou seja, que está mais para baixo. Neste caso, stablecoins, deve ter sido isso. Stablecoins também, apesar de eu, pronto, já sabe a minha opinião das stablecoins também. Eu não confiaria nunca numa stablecoin. Há muita liquidez lá, como tu sabes. Exato, cada pessoa põe onde quer e pá, e cada um é livre de... Mas as stablecoins têm sido o mecanismo diferencial de refugio agora nestas últimas semanas. Pois é, pá, é muito por isso. Você já sabe a minha opinião. Eu tenho algumas moedas, obviamente, em exchange para estar sempre constantemente a aproveitar movimentos do mercado. Portanto, não tenho tudo em ródulo, obviamente, tenho sempre ali uns 10% do meu portfólio pronto a fazer trade, e sempre que eu quero proteger, ou seja, sempre que eu quero sair da Bitcoin, porque acho que há uma posição que devo fazer um take profit, ou devo vender, porque já está no limite lá em cima, eu passo para fiat. Portanto, eu não uso Stables para nada. Não vejo vantagem nenhuma, já expliquei isto aqui uma vez. não há vantagem nenhuma em usar Stables. Quando eu preciso de tirar o dinheiro da Bitcoin, ou porque quer fazer um take profit, ou porque acha que o all-time high está atingido, é pá, põe em fiat. Eu, por favor, lógico, mas só diferente. É assim, tu podes usar Stables... Exato, até estou mais protegido. Já agora até estou mais protegido, só para terminar. Se eu tiver o dinheiro em fiat, certeza absoluta que se houver um hack na exchange, ninguém consegue levar o meu fiat. Isso posso te garantir. Porque ele não está lá, ele está num banco. Portanto, lá só está o número da base de dados. E, portanto, até nisso estou mais protegido do que o pessoal que tem o dinheiro em Stables. E continuam sempre a perceber estas coisas. São pequenos detalhes. São pequenos detalhes, mas que as pessoas às vezes... Se roubarem o banco. Se roubarem o banco, é deus ninguém. Obviamente, se for um aluno que está no banco, levar o dinheiro todo... É, mas repara, não é só uma questão de proteção. Porque a gente, nós sabemos que num cenário de investimento ou de aposta, há sempre risco. No caso das... Obviamente, obviamente. Até a própria Bitcoin é um risco. Claro. Mas, sabes, no caso das Stables, elas significam... O crescimento recente das Stables significam também o crescimento dos mercados alternativos às exchanges centralizadas. O crescimento de DeFi, o crescimento de... Ah, sim, eu sei. Eu sei isso tudo. Eu sei isso tudo. E tu sabes que eu conto isso tudo também, portanto... Sim, sim, sim. Mas, é pá, mas... Eu sei que és contra. Mas, tu reconheces que existem e reconheces que têm dimensão. Certo? Tem. E a mim o que me preocupa... Sabes o que é que me preocupa principalmente na dimensão que já tem um Tether, por exemplo? É que quando o Tether morrer, e vai morrer, não tenham dúvidas disso, o Tether vai morrer, quando o Tether morrer, vai arrastar 60% do mercado com ele. Não, não, não. E vai dar mau nome àquilo que fica e vai novamente arrastar a Bitcoin, se calhar, 80% para baixo. É isso que me preocupa. Não é que só fica com o dinheiro. Será o Bitcoin, não é? Mas também reconhecerás que a existência de Tether tem potenciado a Bitcoin em grande medida. e tem... Pois, estás a falar de grandes compras que eles fazem com o Tether, de Bitcoin, obviamente. Estou a falar que ele... Não, onde a liquidez que dá ao mercado, caralho. Exato, exato. A liquidez que dá ao mercado, que dá ao mercado, que não precisas do Tether com nada. Olha, mas... Hoje em dia qualquer exchange aceita... É fácil dizer hoje em dia, é fácil dizer hoje em dia, mas ainda há um pouco de tempo atrás, não tinhas estas hipóteses de trocar diretamente para a Fiat dentro de uma exchange. Não é? Era muito mais complicado. E como o Nelson disse e disse bem, isto não significa o crescimento de stable exchange. Significa a procura por liquidez em mercados alternativos como o DeFi. Por isso é que, maioritariamente, stable tem crescido e tem trazido bastante liquidez para o mercado para possibilitar trocas, para possibilitar compras e vendas às pessoas. Elas são importantes. Elas são importantes. E se queres-te diga, eu não tenho a certeza que Tether morra. Ou pelo menos que morra numa base ou numa lógica de morrer à grande, num cenário catastrófico como foi, por exemplo, uma. Tether pode morrer por via da absorção por outro tipo de mercado, ou da transgência por outro tipo de mercado, mas não numa morte ofensiva, ou vá neste caso... Tether tem outras duas mortes que tu não estás a considerar. Olha, uma delas é uma morte parecida à que teve o ST, quando as pessoas finalmente... Não, não, não. Esse tipo de morte eu não... Deixa-me só explicar, porque tu estás a achar que eu estou a dizer uma coisa diferente do que eu quero realmente dizer. Eu sei que há uma diferença. Não é algoritmico o Tether. Eu sei essas diferenças todas. Mas mesmo não sendo... Mas quando as pessoas perderem a confiança no Tether, porque não conseguem efetivamente comprovar que eles têm os dólares que dizem ter para comprovar os Tethers que o imprimiram, essa confiança pode desaparecer numa semana e matar o Tether numa semana. E o segundo é, basta os Estados Unidos dizerem assim, não, vocês não estão a cumprir aquilo que tem que ser, não podem fazer moeda de dólar e, portanto, o Tether é para acabar. Eu até podia concordar com isso se não tivesse a haver uma passagem de dinheiro do SDT para o SDC, por exemplo. É o que está a acontecer. É o que nós temos visto. Sim, sim, sim. E o SDC é regulado. Sim, nós temos visto, acho que vocês concordam. Sim. Ambas são regulados. Acho que vocês concordam que o SDC está a crescer, não é? E que muito do dinheiro provavelmente estava em o SDT, agora está a ser emitido em o SDC. Podemos estar a ver uma passagem ou até um flipning do SDC a longo prazo. Ou que poderá, então, resolver o problema que o Hugo tem, o SDT, matar 60% do mercado. Isso é agora, não é? Isso é se ela provavelmente morresse agora. Eu acho que no futuro, se existir realmente desconfiança, essa desconfiança, não é? As pessoas... Mas a Luna é diferente. A Luna era uma stable algoritmo. Até estou a falar mais da stable da Luna. Não é tanto da Luna, mas da stable. Ah, estou a falar de stable algoritmo. Estou a falar de stable algoritmo. Resta o mercado atrás daquilo e depois retira a confiança às pessoas. Porque as pessoas até podem, muitas não ter dinheiro investido em Luna ou em USD. Mas vendo uma coisa daquelas a acontecer, de certeza que houve muita gente que não sabe tanto como nós. Houve muita gente que se assustou com aquilo e tirou o dinheiro do mercado, simplesmente. Pronto. Porque não quer estar sujeita que possa acontecer. Ou na Bitcoin, ou uma coisa qualquer. Percebes? Mesmo pessoas que não percebem. Não percebem tanto do Bitcoin, ou não percebem tanto do Ethereum, ou seja lá o que for. Pensam assim, é pá, se isto acontecer ao USD ou à Luna, pode acontecer ao Bitcoin. Não, não pode acontecer. Sim, mas isso não faz parte do crescimento do mercado. Por exemplo, nós podemos salientar várias... Sim, 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 sim. Eu percebo. Eu não estou a descredar do que estás a dizer. Mas também podemos salientar muitos pontos ao longo da história de Bitcoin, onde a confiança foi abaixo e apareceram soluções melhores a seguir. Correto? Eu acho que faz parte do crescimento. Mal, não é? Seleções melhores do que o quê? Hã? Seleções melhores. Então, claro. Não tiveste action e exchange centralizadas e depois não passaste a ter exchange onde tu confias, por exemplo. Isso não foi um momento histórico onde a confiança foi-se abaixo? De Monte Goss e coisas nesse tipo. De Monte Goss, exatamente. Quer dizer, houve muitos momentos na história que ocorreram, que foram maus. Sim. E que tu saíste por cima mais forte, não é? Pá, houve muita gente que sofreu, ainda hoje só por causa do Goss, não é? Mas o neco é diferente. Não é uma implosão. Não vem de dentro da própria moeda. Estás a ver? É um fator externo. Um gajo que é um ladrão que foi lá roubar e tal. É diferente. Estás a ver? Sim. É um fator negativo na confiança das pessoas. Exato. Por isso é que... Quando é o próprio gajo que está a controlar a moeda, que faz a genera e que rouba as pessoas, é pá, é diferente. Aí a confiança vai muito mais abaixo. Também não foi só isso. Foi, acho que, também é um conjunto de fatores, onde o gajo até mais tarde pudesse ser preso. Não duvido nada disso. Mas foi um conjunto de fatores que depois desculpou-lou. Era como a Stablecoin estava criada, não é? Se ela mintava mais lua na medida que fosse cair, ali houve uma snowball que não tem fim. Já agora, para quem quer perceber exatamente o que é que aconteceu com a Luna, isto é interessante, não é que eu esteja a defender a Luna, nem nada disso, mas houve um podcast há uns dias atrás do Peter McCormack, com um gajo que eu agora me esqueci o nome, é um gajo asiático, ok? Vejam para trás na história do podcast dele, porque ele falou com um gajo asiático há para aí dois ou três vídeos atrás, ou dois vídeos atrás, e ele explica tecnicamente, ponto por ponto, tudo o que aconteceu, desde que a Luna começou a cair até todo o desenrolar dos acontecimentos, o gajo explicou aquilo espetacularmente bem. Porque ele estudou mesmo a situação, é um gajo que percebe bastante mercados e percebe tecnologia acima de tudo, e ele explicou aquilo muito bem. É, o passo a passo é interessante, o passo a passo é interessante. É, ele explicou tudo o que aconteceu, o passo a passo e as consequências que cada coisa teve e repercussões e não sei o quê, pá, está impecável esse podcast, está muito bom para quem quer saber. Sim, mas a lição que tens no fim é que ela não poderia estar só montada daquela forma, diria eu, não é? E pronto, o Mt. Gox, obviamente, tens razão no que dizes, obviamente o Mt. Gox tirou muita confiança ao pessoal, especialmente numa fase inicial, ainda por cima da Bitcoin, que estava a crescer. Que era pior, não é? Que acho que era bem pior, não é? E, obviamente, concordo contigo, mas acho que quando se vê coisas a implodirem por dentro e quando os próprios criadores são os gajos que têm o mau objetivo de fazer o hackpool e não sei o quê, acho que isso ainda é bastante pior do que um hacker roubar um exchange. Eu, hoje, esta semana, vivi vídeos como o caralho, foda-se, apanhei um que era uma entrevista do gajo da Celsius e ele disse uma coisa que eu achei interessante, que foi, eu esperava ser atacado por muitos lados, não é? Por bancos, por governos, por regulação, por nações e etc. Mas quer dizer, ser atacado por dentro, não é? Ser atacado pelo grupo de criptoentusiastas, era a última coisa que eu esperava ser atacado. Porque quer dizer, ele está a criar algo, não é? Parece que faz uma traição, parece, sabe? Achei engraçado, essa frase ficou-me na cabeça, porque realmente, às vezes, tipo, são coisas centralizadas que ele constrói, não é? E como muitos constroem, pá, mas no facto estão a tentar construir alguma coisa aqui para ajudar alguém, digo eu, e para ganharem-se o dinheiro e por aí a fora, mas achei interessante esta frase dele e ficou-me na cabeça. Às vezes, o nosso inimigo não é o que está na nossa casa, não é? Mas sabes que esse é o grande desafio de cripto e dos protocolos centralizados. Estou na CNN agora. É o que tu chamas, Nelson, do consenso social, não é? Não, não é tanto do consenso social. Aqui não é consenso social. É evitar o consenso social e criar protocolos resilientes. O que aconteceu em Luna, a gente sabe que foi um exit strategy, um exit scan, já não há duvidas disso. Mas no pressuposto de não o ser, caso os mesmos, ou seja, os mesmos fundamentais que levaram à destruição de Luna, que foi aquele bank run, aquele movimento circular de minta, desminta, minta, desminta, minta, desminta, acontecessem, não no pressuposto, da forma como foi, que foi através de um scan, mas de forma natural, o protocolo não estava preparado para aguentar. E é isso que os protocolos centralizados devem procurar, é ser resilientes. Por isso, Luna deve ser visto como um teste e uma prova de fogo para a próxima geração de protocolos. E é isso que os protocolos em cripto têm que estar conscientes. Isto não vive só de crescimentos infinitos. Também tem que viver de fases mais críticas. Então tem que ser capaz de resistir a essas fases mais críticas. E quanto a isso, há muito poucos projetos no mercado capaz de alcançar. A maior parte dos projetos são copy-paste numa perspectiva de long. De long, de hype infinito. E depois de uma minoria deles, talvez menos de 10%, é que olham para o futuro, sabendo que o futuro tem altos e baixos. Isto eu estou a falar em particular no segmento de DeFi, mas podemos falar no segmento de criptomoedas por e dura. E por e dura temos, por exemplo, Bitcoin. E há outras, Moner também, Moveres, Ecaste também, mas Bitcoin principalmente. Olha, não se esqueçam que nós temos convidados. Sim, sim, é isso que eu ia dizer. Eu já reparei que vocês já estão aí a falar com eles, eu não quero, não vou roubar mais tempo. Queria só deixar a mensagem, enquanto estou eu, a minha cara, no ecrã, a mensagem final. Não se esqueçam. Estamos a passar praticamente o mesmo em termos de psicologia. Estamos a fazer basicamente, ou o smart money, está-vos a fazer basicamente o que fez no verão de 2021. Está a levar as pessoas ao desespero em continuar esta quase ideia de stablecoin da Bitcoin, andar ali para baixo e para cima, para o pessoal ficar meio em desespero. Não se deixem levar por isso. Não vendam as vossas moedas, especialmente na parte mais baixa, que vai ser esta. Não digo que não possa ir aos 23, 24, com uma week e voltar para cima, para eliminar aquelas longas todas. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui hoje, muito importante, é não caiam na esparrela do smart money de vender as vossas moedas precisamente ao preço mais baixo. É isso que vocês querem. Ah, essa é outra. Essa é outra. É pá, ô Lu, eu ando aqui em mãos com coisas para fazer, mas essa é outra. Pá, eu deixo-me dar-te os parabéns pela tua análise hoje. Acho que foi só brutal. Foi excelente. Só uma coisa que eu não concordo. É com esse conceito de smart money. Isto é só uma forma de designar as pessoas. É só uma forma... Eu sei, eu sei. Mas sabes, eu vou te dizer, smart money somos nós. Essa merda, essa merda, essa merda, essa merda, pá, é, chama-lhe... Não, acabas de ter razão, Nelson, acabas de ter razão. Chama-lhe legacy money. Isso que eu subo money. Então eu vou usar, em vez de usar o termo que é usado nos mercados, em praticamente a todo o mundo, vou dizer assim, os hedge funds, os gás do Wall Street, ok? O que os gás do Wall Street querem é levar-vos à paranoia, levar-vos ao parafuso e vocês ficarem todos em stress, ok? Porque isto que está a acontecer é, eles não compram enquanto vocês não venderem todas. Porque eles só põem ordens de compra até aos 27, 28. E quem não for lá para vender as moedas, não vende. Porque se estiverem à espera de vender aos 35, não vão vender porque eles não põem lá as ordens de compra, ok? Portanto, isto é uma estratégia muito, muito, muito fácil, que é quando o mercado inverte, eles põem cá em baixo, mesmo cá em baixo, depois dos suportes todos, ok? E ficam à espera. E ficam à espera de boca aberta, enquanto vocês vão pondo as moedinhas lá dentro da boca do tubarão e eles vão enchendo o pandulho, ok? Com isso eu concordo em absoluto. Não vendam as vossas moedas baratas. Não fazem. Eles estão à espera. Não fazem essa adeneira. É isso que eles querem. Mas não falam que essa adeneira. Pronto. Estão-me a pedir para pôr na Foxcrime, diário? Sim. Queres que eu ponho na Foxcrime? Só não concorda com essa do Smart Money. Porque Smart Money somos nós. Não, mas se quiseres, em vez das próximas vezes, em vez de chamar Smart Money, chame-lhe Wall Street Money, ou seja o que for. Wall Street Money. É só um nome, é só um nome, sério. É só porque quando a gente fala Smart Money é mais fácil porque eu vou usando os termos que se me dá. Mas pronto. Pessoal, espero que tenham ficado tranquilos e que tenham percebido que isto não vai descer muito mais. Pode acontecer uma quedazinha repentina e voltar para cima para eliminar as longas todas. Mas não vai descer muito mais e se vocês venderem agora, vão vender ao pior preço possível. Possível. É isto que tem que ficar. Ok? Ok? Lu, mais uma vez. Obrigado. Tranquilidade e aguente-se. Rodo. Tranquilidade. Para o melhor preço. Podem comprar o melhor preço. Tranquilidade, tranquilidade. 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 Então vamos. Pronto. Tchau. Obrigado, mano. Um bom resto do programa e a gente vê-se. Até à próxima. É isso. E boa sorte do seu programa também. Fica bem. Obrigado. Até logo. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto